O foragir da justiça João Vitor, 19 anos de idade, foi preso na avenida Mamoré com a rua Clara Nunes, bairro Aponian, zona leste Porto Velho. Uma guarnição da polícia militar realizava patrulhamento de rotina quando abordou o suspeito e constatou que ele estava foragido do sistema prisional. João Vitor logo recebeu voz de prisão. Na chegada à central de flagrantes, ele conseguiu se soltar da algema, apontou uma arma para os policiais e correu. Fala para trás, vai pela frente? Bora. Bom, após o corre-corre, o suspeito foi interceptado na avenida Rio de Janeiro, próximo da rua da Beira. Ele entrou em luta corporal com os policiais militares e acabou tendo algumas escoriações pelo corpo. Foi encontrado com o João Vitor, um simulacro, ou seja, uma arma de brinquedo. Em seguida, ele foi encaminhado aqui para a central de flagrantes e apresentado ao delegado de plantão. Ele nos relatou que achou o simulacro dentro da viatura da polícia militar. As imagens são de Tafarel Silva, John Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retoques.